Olá, tudo bem? Sou Mariana Torres, coach e terapeuta, e trago aqui hoje para você uma reflexão, um assunto rápido, é rápido, mas que pode ficar martelando por você aí na sua mente, semanas, anos, vida, ou vidas, né? Eu sou psicoterapeuta, reencarnacionista, vidas. Então eu quero falar da resistência, né? Não é aquela de chuveiro, não é aquela que a gente troca quando cai no fusível, é aquela interna, é a tua resistência interna em aceitar as mudanças, as mudanças que a vida exige para que você se torne alguém muito melhor do que você é hoje. Ninguém nasceu para ser pedra. Pedra é pedra e está lá, e é lá desde que o mundo é mundo. Existe uma frase que eu já tinha lido, acho que a primeira vez que eu li essa frase foi entrando no ginásio de boxe, quem sabe, quem me conhece um pouco sabe que eu fui boxeadora, pugilista, na verdade, fui pugilista durante 5, 6 anos da minha vida, me dediquei. Eu amo esse esporte e ainda tenho sonho em voltar, eu sei que eu vou voltar uma hora. Uma hora vocês ainda virão, eu de novo nos rings. Mas, enfim, a frase era, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O que que essa frase marcou tanto comigo? Naquela época eu não entendia a profundidade dessa frase, mas já assimilava ela dentro da minha vivência como atleta. Hoje eu sei o que essa frase representa. E as pessoas que são resistentes sofrem, sofrem desnecessariamente, carregam em si o peso de um sofrimento desnecessário, de um sofrimento que não vai levar a lugar nenhum. A dor, ela vem, ela incomoda, ela cutuca, mas ela proporciona melhoras. Ela te faz melhor. E a partir do momento que você absorve essa dor, vivencia o período único que essa dor tem que realmente ser vivenciada. E parte pra frente, você muda. Agora, se você para diante da dor, lamenta. Se você para diante da dor, reclama. Se você para diante da dor, busca culpados. Se você para diante da dor e fica encontrando desculpas pra não seguir adiante. Se você para diante da dor e abraça ela, e chora, e ali resolve ficar, você se caracteriza como resistente. Não seja resistente. Pegue essa dor, cuide dessa dor, como toda dor física, de repente a gente cuida, vai no médico, vê o que é, trata. Faz alguma terapia, né, terapia holística e vibracional. Tem tantas terapias, homeopatias também, que resolvem esse problema aí, sem você colocar, né, químico no seu corpo. A dor, você vai lá, quando instala no físico, trata. É a mesma coisa, a dor da mudança. Ela vem, a mudança vem, seja uma perda de um ente querido, seja o fim de um relacionamento, término de um relacionamento. Seja a perda do emprego, de um cargo importante, das finanças pessoais, de uma casa, de um conforto. A dor, ela existe pra te movimentar. Ela exige pra te cutucar, pra te chamar pra viver. Para de criar resistência, para de resistir, porque à medida que você resiste a ela, você perde todas e qualquer oportunidade que esteja aberta pra você. Juntamente com a dor, vem o progresso, vem as mudanças. Do caos surge a ordem. Também outra frase que acompanhou a minha vida, que eu ouvi na maçã nariz, é outra parte da minha vida. Então, do caos surge a ordem. Acompanhe essa ordem. Viva essa ordem. Mas ela só se estabelece, ela só é permitida, ela só acontece se você experiencia o caos. O caos é a crise em que a gente vive. A crise tá aí, ela existe, é existencial, e eu vibro com ela. Eu vibro com ela porque eu enxergo as oportunidades que estão se abrindo pro mundo. Pro mundo expandir, pro mundo melhorar. Só que isso só vai acontecer se você parar de ser resistente. Se você se tornar um adepto da mudança. Se você abraçar a mudança e chamar ela pra assumir, assumir o controle da sua vida. Não a mudança, mas o processo pós-mudança. Ninguém precisa ficar mudando eternamente, mas é preciso crescer quando aparece a dor. É preciso aprender, é preciso se corrigir, se lapidar, se melhorar. Estamos aqui pra isso. Síndrome de Gabriela, pelo amor de Deus, vamos tratar. Eu nasci assim, eu morri assim, vou viver assim, Gabriela. Para, você não precisa disso, você não merece isso. Então hoje eu quis falar um pouco sobre isso, sobre resistência. De qualquer aspecto da sua vida que você esteja vivenciando, se livra disso. Isso não faz bem pra você, isso não faz bem pra quem tá do seu lado. Isso não faz bem pra próxima geração que tá aí te observando, que de alguma maneira você é exemplo. Isso não faz bem. Isso definitivamente não faz bem pro mundo. Isso não faz bem pro teu futuro. E que história você quer contar no futuro? Uma história de alguém que resistiu e amargou anos e anos da vida? Olha uma história de alguém que aceitou a mudança e escreveu um roteiro novo, um final feliz. Meu nome é Mariana Torres, eu sou coach e terapeuta. Curte a minha página no Facebook, se inscreve no meu canal do YouTube e acompanha. Vão ter vídeos muito legais aí pra você. Um grande abraço. Fica com Deus. Um beijo no coração. Namastê. Um beijo no coração. Um beijo no coração.